sem desinfetante aí eu vou ensinar como fazer um sabão sem soda mais duro que vocês já viram vem comigo meus amores bora aqui para o passo a passo mais uma receita incrível e eu vou usar hoje meus amores um desinfetante muito conhecido olha esse aqui vamos usar esse desinfetante turquesa vou usar 500 ml mas muitos vão falar vany eu comprei aqui um desinfetante de 5 litros gente vocês vão retirar 500 ml simples assim vem comigo meus amores bora aqui para o passo a passo incrível vamos aqui meus amores para o nosso passo a passo eu tô aqui com o nosso frasco a nossa panela ecológica e aqui eu tô com uma panelinha velha para fazer um banho-maria porque o frasco não dá para levar diretamente ao fogo aqui eu tenho duas barras de sabão grisseiro e nada pode ser qualquer marca que vocês tiverem eu vou ralar e trazer aqui no nosso frascão só um minutinho pronto meus amores já ralei o sabão olha isso já tá aqui na panelinha já liguei o fogo aqui do banho-maria olha isso aqui pronto agora vamos acrescentar o nosso desinfetante aqui eu tenho 400 gramas de açúcar vai fazer a diferença viu gente a glicerina para proteção das nossas mãos aqui eu tenho um copo de sabão em pó de coco é de 200 gramas mas pode ser qualquer sabão que vocês tiverem viu e vamos mexer já encorpou tudo olha isso agora é só começar a gente deixar a dissolver aqui tá bom assim que ele começar a dissolver eu volto com vocês gente voltando aqui com vocês olha como que tá meus amores ó já dissolviu tá bem grosso olha isso agora eu vou acrescentar duas colheres de sopa de bicarbonato para ficar mais potente ajudar né para limpar muito prontinho meus amores vou desligar o fogo e a gente vai deixar lá no banho-maria vou mudar as posições aqui já volto com vocês pronto meus amores gente deu uma temida desculpa aí vou acrescentar agora 300 ml de álcool adiantou nada gente a barulheira que tá feia hoje viu vou acrescentar o restante agora do álcool vocês viram aqui né o álcool só entra com a panela longe do fogo retira panelinha tá o banho-maria mas não tá no fogo eu vou mexer mais um pouquinho aqui já volto com vocês prontinho meus amores olha como que tá ó ela tá criando até a natinha em cima agora eu vou mudar as posições para a gente colocar nas forminhas tá bom meus amores mudei as posições olha aqui a nossa receita como que tá não deu espuma mas eu vou abaixar essa natinha que é álcool no borrifador ó podem fazer isso eu tô com as forminhas do site aqui meus amores ela dá tanto para sabonete como para sabão quem não tiver pode colocar nas caixinhas de leite e suco mas se quiserem adquirir na descrição do vídeo tá o link do site eu vou brincar com a cura que eu vou colocar no fundo da forma mas se vocês não tiverem deixa na cor original vamos começar a preencher aqui a nossa receita gente deu nove barras grande eu ia preencher isso aqui mas não vai dar agora é deixar por 24 horas já tá na bancada gelada aqui até endurecer assim que endureceu eu volto com vocês gente voltando aqui com vocês com a nossa receita já comecei a desenformar olha que lindo que ficou os nossos sabões por isso que eu falo que é bom a gente borrifar um álcool aqui para não ficar esponjoso ele fica todo lisinho olha que bonito pronto meus amores terminei de desenformar e os bichinhos aquietaram antes de fazer o testezinho da espuma que eu quero mostrar para vocês a primeira postila do canal caso vocês queiram adquirir pode mandar uma mensagem nesse número que tá aparecendo na tela gente que é peça piloto ela é digital gente tem receita que grande e receitas pequenas que dá para economia doméstica e dá para vender também tá bom eu vou mostrar para vocês aqui a eficácia né ele ainda não tá no ponto precisa de secar só fazer uma bacinha para cá e olha aqui mas já tá muito firme a buchinha aqui ó olha isso mas já tá firme que é mais seco sim gente mais sequinho para render bastante olha isso olha isso vamos ativar esse pouquinho aqui gente espuma bastante dá para lavar tudo olha isso olha que maravilha só um pouquinho que eu ativei espero que vocês tenham gostado do vídeo gente compartilhe bastante faça com que a receita chegue mais pessoas né para que mais pessoas possam fazer e ter sua economia doméstica aí tchau meus amores não mais fiquem com deus